TVU, canal universitário de Fortaleza. Olá, amigos! Está no ar mais um programa Boas Práticas de Gestão. O tema do nosso programa da semana é o trabalho das agências reguladoras. O que elas estão fazendo para proteger os consumidores de água, energia elétrica, resíduos sólidos? Qual é o papel da ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras? O consumidor pode confiar no trabalho dessas agências? Quais são as leis que regulam este trabalho? Para conversar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da ABAR, José Luiz Lins dos Santos, que integra a Agência Reguladora do Ceará, onde já ocupou, inclusive, a posição de presidente. José Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, a sua participação. Vamos esclarecer melhor. Eu gostaria que, inicialmente, José Luiz, você falasse um pouco para os nossos telespectadores do que é a ABAR e quais são os objetivos dessa entidade. Meus cumprimentos iniciais também aos telespectadores do seu programa e dizer da nossa satisfação em emprestar esses esclarecimentos e falar um pouco da nossa associação, que congrega agências reguladoras de todo o país, com a finalidade de obter uma harmonização das práticas regulatórias. Nós trabalhamos para divulgar a regulação como uma ferramenta muito importante para que a gente consiga o desenvolvimento sustentável aqui no país e termos, evidentemente, junto à sociedade, o reconhecimento desse instrumento moderno da administração pública, que é o da regulação. E qual é o papel da regulação? Bom, a regulação, ela, como o seu nome diz, já significaria um papel de controlar uma determinada atividade para que ela se realize de acordo com metas e com a legislação que tiver sido designada para aquela atividade. Se a gente for levar isso para o serviço público, para a atividade de Estado, nós diríamos que o principal papel da agência é fazer com que o serviço seja fornecido aos usuários, consumidores, da melhor forma possível. Uma vez que a regulação sistematizada, através de órgãos públicos, como são as agências, originou-se a partir do momento em que o Estado brasileiro iniciou um processo de transferir para a iniciativa privada as obrigações de Estado que a Constituição permitia que assim o fizesse, como é da energia, telecomunicações, que hoje são feitos por órgãos privados, mas o Estado tem a obrigação de estar presente controlando esse serviço e ele faz exatamente isso através das agências reguladoras. Também inclui abastecimento d'água, água, não é? Sim, serviço de abastecimento de água, o gás canalizado, transporte, todos os serviços públicos que são considerados obrigações do Estado, do Estado como um todo, a União, os Estados e os Municípios, que conforme a Constituição está definido as atribuições de competência para cada um. Os resíduos sólidos também estão incluídos? Sim, os resíduos sólidos, ele hoje faz parte de um conjunto de serviços públicos constantes do serviço de saneamento, que é a água tratada, o esgoto, tratamento de esgoto, a drenagem de vias urbanas e o tratamento de resíduos sólidos. Agora, como é que é feita a fiscalização desse trabalho, Léo Luiz? Como é que as agências trabalham objetivamente? Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador entender melhor, porque a gente sabe que essas agências são muito enxutas em termos de pessoal. Como é o trabalho de fiscalização? Bom, o trabalho de fiscalização depende do serviço, depende da agência, como você disse, muitas delas não têm estrutura condicente, assim, com a necessidade, mas, evidentemente, que hoje, com o avanço da tecnologia, se usa muito a questão da tecnologia, da informação. É dado um tratamento no sentido de que as prestadoras de serviço mantenham sistemas informatizados, com relatórios, sim, obrigatório, dentro do contrato e dentro das normas que as agências prescrevem para os prestadores de serviço, deles manterem sistemas com informações, que são, evidentemente, sistemas auditados, para se verificar se realmente eles estão preparando esses relatórios com as informações corretas. E, a partir dessas informações, são feitas, então, análises com indicadores de, segundo, as normas indicadoras de obtenção de resultados de qualidade de trabalho, que as normas, muitas das normas que as agências fazem, são no sentido de dizerem qual é os padrões de atendimento daquele serviço público. E, esses sistemas vão informar se eles estão sendo atendidos, se essas normas estão sendo atendidas. Por dar um exemplo, por exemplo, no sistema de abastecimento da água, a gente tem um determinado valor de coliforme fecal, né, que é dentro da água. Existe um padrão que não pode exceder, porque ela vai passar a ser considerada uma água não potável. Então, existem relatórios que elas são obrigadas a fornecer à agência e a agência faz auditoria em alguns locais para certificar-se, por amostragem, se aqueles índices, por exemplo, estão sendo cumpridos. Então, é através de vários processos. Quer dizer, depende muito do tipo de serviço. Aqui no Ceará, especificamente, quais são as ações que a Arce, no caso, a Arce, fiscaliza? Bom, a Arce, ela é uma agência que a gente chama multissetorial, porque ela trata da energia. Nesse caso, da energia é uma atividade que é desenvolvida por uma delegação da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma agência do governo federal, porque o Serviço de Distribuição de Energia é uma competência da União. Mas, pela lei da ANEEL, ela pode repassar parte dos seus trabalhos de fiscalização para agências estaduais. E nós temos um convênio com a ANEEL e fazendo essa atividade. Nós temos o de saneamento, no caso, aí é da CAGES. A gente faz a regulação e o controle das atividades da CAGES no interior do Estado, não em Fortaleza, porque em Fortaleza o município tem um ente próprio para fazer isso. E nós temos os transportes intermunicipais, regulando e o DETRAN fazendo a fiscalização direta, indo diretamente na observação da operação dos ônibus intermunicipais. E, no caso, o tipo de transporte que é oferecido, a qualidade do transporte? Sim, no caso da ASSE, ela desenha esses padrões, né? Desenha toda aquela, através de normas, como que esse transporte tem que ser oferecido para ser considerado com um bom padrão de qualidade. E o DETRAN faz exatamente a fiscalização, se essas normas estão sendo cumpridas. O preço, a questão do preço, aí não tem a ver com a ASSE? Tem, sim, porque dentro das competências da ASSE, está, no caso do transporte, a definição da tarifa nas revisões chamadas revisões ordinárias, porque um contrato, todo concessionário de água, ou de energia, ou de transporte, no caso das empresas de ônibus, elas assinam um contrato com o Estado, ou a União, ou o próprio Estado, propriamente dito, ou o município, dependendo de onde a Constituição definir como um serviço dada a competência para aquele ente, da federação. No caso dos transportes intermunicipais, são os Estados. E quando eles assinam os contratos com as empresas de ônibus, lá é definido o período e a forma de revisão dessas tarifas. No caso, a ASSE faz o acompanhamento dessas tarifas, sim. Ok. Doutor Zé Luiz, e hoje existem quantas empresas, quantas agências reguladoras em todo o Brasil, atingindo aí uma quantidade de quantos municípios? Olha, na realidade, como eu falei, a Constituição, ela define competências para os entes da federação, União, Estados e Municípios. Então, nós temos alguns serviços que são de competência da União e ele definiu agências reguladoras para tal. Existem dez agências reguladoras federais. No caso, a que trata de energia, de telecomunicações, de transporte terrestre, transporte aquático, que é o aquaviário, no caso de rios e portos, o de transporte aéreo, o de petróleo, gás e de cinema. Destas, sete, são dez dessas, sete são associadas da BAR. E as outras, a gente está em processo de negociação para se filiar à associação. Nós temos estados, 24 hoje, agências reguladoras constituídas dentro dos estados e sete dos municípios. Todas as sete dos municípios tratam de saneamento e duas tratam também de outras questões municipais, como transporte urbano. Existe alguma no Ceará, algum dos municípios? Não, aqui no Ceará não tem, porque nós temos aqui, em Fortaleza tem uma, não diria propriamente que é uma agência reguladora, porque ela não segue os padrões, digamos, que os princípios da regulação exigem, que é mandatos fixos dos seus dirigentes, uma autonomia na sua decisão. Então, é uma autarquia comum, mas que trabalha aproximadamente como agência reguladora. E a única agência que trabalha como um todo, realmente é a ASC, que tem, segue todos esses princípios da regulação. E atuando, evidentemente, nessas três áreas que eu falei, e mais a de gás canalizado, que é aqui em Fortaleza, nós temos uma companhia estadual de gás, que é a Cegás, que é regulada pela ASC. E diante de todas essas agências, eu vou somando aqui, dá mais de 30, não é? Em todo o Brasil? Nós temos 41, 38 são filiadas da Associação Brasileira das Agências. E aí o doutor José Luiz, Lido Santos, o Cearense, foi escolhido para dirigir a BAR. Como é que se deu esse processo? É uma espécie de rodízio ou foi uma escolha mesmo? Não, como ela é uma associação de direito privado, ela tem que seguir todas as regras do Código Civil. Ela tem como filiadas associadas às agências reguladoras, que se reúnem à Assembleia e elegem uma diretoria, que tem um mandato fixo, como todas as associações comuns. O seu mandato iniciou agora? Não, o nosso mandato iniciou no final do ano passado, e vai até maio do ano que vem, porque nós entramos para completar o mandato de um presidente que só foi possível permanecer quatro meses, em função de que ele deixou de ser dirigente lá na sua agência de origem, que era a agência do Distrito Federal. E então houve uma eleição específica para o novo presidente, e onde a gente entrou por conta de vários motivos. Aqui a Ásia é uma agência que tem muito respeito, dentro das filiadas, dentro da regulação no Brasil. É a terceira agência estadual do país, tem muita experiência. A nossa participação também nos diversos atividades que a ABAR, a associação tinha, terminou aí, nos conduzir aí para essa missão, que a gente tem procurado fazer com muito esmero, muita responsabilidade. E é claro, que para a gente, não deixa de ser algo lisonjeiro, a gente está em uma posição em que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do país, através dessa atividade da regulação, e principalmente nessa posição de propiciar ao Estado do Ceará, de certo modo, algumas oportunidades pela, pela, eu diria, vantagem da gente estar sempre tomando conhecimento à primeira mão dessas questões da regulação. Ok, Zé Luiz, eu estive pesquisando no site da ABAR e vi que a entidade luta há seis anos para aprovar no Congresso Nacional a Lei Geral das Agências Reguladoras. Faz parte da sua meta atingir esse objetivo como presidente agora? Como é que anda o processo? Os deputados têm que ser acionados? O Ceará? Como você pretende fazer esse trabalho? Bom, na realidade, essa lei, esse projeto de lei, que tem o número 3.337, ele trata de uma disposição legal para indicar como as agências federais devem funcionar, porque hoje, cada agência reguladora funciona conforme a sua lei de criação. Quer dizer, todo órgão público é criado através de uma lei no Parlamento, na Assembleia, ou no Congresso Nacional, ou na Câmara Municipal. E as agências federais, elas, nas suas leis, elas têm formas distintas de atuar, de nomenclatura, de procedimentos. E, então, desde 2004, foi enviado pela Presidência da República um projeto de lei em que tenta harmonizar esses procedimentos. Ou seja, é uma forma bem avançada de fazer regulação. Tem muitos avanços lá com relação à regulação, embora haja o questionamento de alguns pontos que ferem o princípio da autonomia das agências, que, na realidade, a associação defende todos aqueles avanços relativos à obediência aos princípios da regulação, principalmente nessa questão da autonomia, mas tem que ressalvar, e vamos fazê-lo isso sempre, quando for possível e oportuno, aquilo que está ainda merecendo uma revisão, uma alteração por parte do Congresso. Está quase, já tem um substitutivo pronto, ainda vai para a discussão no âmbito lá do plenário, e é nesse momento que a gente espera trabalhar para o aperfeiçoamento desse projeto de lei. E nós vamos para o pequeno intervalo e não saia daí, nós voltamos já, já. Tchau. 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 ela para ter realmente uma eficácia na sua decisão, exatamente, ela tem, ela trabalha para um serviço, para garantir um bom serviço público e evidentemente que ele não pode prescindir da opinião daqueles que estão recebendo aquele serviço público. Com certeza. Zé Luiz, a gente pode hoje afirmar que há uma independência das agências reguladoras no trabalho que realiza? Ou ainda estamos longe de alcançar isso? Não, eu diria que a gente já tem, desde a primeira agência reguladora formalmente fundada, que foi a ANEEL, a Agência de Energia, em 1997, que é, digamos, o marco inicial da regulação formal no Brasil, nós temos que considerar que as agências reguladoras, em sua maioria, principalmente as federais, e é o caso também aqui da ASS, boa parte das estaduais, elas detêm essa garantia de autonomia e dependência nas suas leis de criação. Evidentemente que tem alguns pontos que ferem esse princípio, que dão dificuldade, como nas agências federais, a questão do contingenciamento orçamentário. Porque as agências reguladoras, elas são financiadas por uma partezinha das tarifas que os usuários pagam pelo serviço, para financiar essa fiscalização. E a nível do governo federal, isso, exatamente, porque ele paga, inclusive as agências, para ela fazer essa fiscalização. E as agências federais, ela, boa parte desse valor não é repassado para as agências. O Ministério da Fazenda, ele simplesmente contingencia, prende aquele recurso orçamentário para fazer superávit fiscal e termina por prejudicar realmente o bom rendimento da atividade da agência. Isso, para mim, eu considero como algo que está ferindo o princípio da independência das agências. E com relação ao controle externo, quem é que faz o controle das agências reguladoras? Bom, aí é outra questão que atualmente vem sendo discutida no âmbito de quem trabalha nessa questão de regulação. Nós temos os tribunais de conta que verificam, evidentemente, toda decisão das agências que possam repercutir em algum prejuízo financeiro para a nação, ou para o Estado, ou para o município. Está sendo discutido, de certo modo, a criação de, não digo que, de alguém que vai controlar as agências, mas um órgão que articule esse trabalho das agências. Isso no Estado, na União. Porque, na nível de judiciário, não existia um órgão de controle e foi criado o CNJ. Isso. Mas, de repente, a nível de agências reguladoras, teria que ter também... Isso é uma questão discutida porque, na realidade, o controle do judiciário, ele não é feito em cima das decisões dos juízes, né? Pode até ser, se for provar... Mas, da produção, da produtividade. Exatamente. Mas, isso aí, o Tribunal de Contas dos Estados e da União, eles têm que verificar. Porque, uma agência reguladora, ele é um órgão público qualquer. Ele está submetido às mesmas regras dos tribunais de conta. O que se questiona são as decisões regulatórias. Se essas, realmente, merecem ter o crivo de um órgão superior sobre isso. Que, ao meu ver, se existir, vai ferir esse princípio da independência. Porque, na realidade, a melhor forma das agências serem controladas é através desse processo, desse princípio da transparência. Ou seja, a própria sociedade atuando junto às decisões das agências reguladoras, nessas audiências públicas, com o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, todo o conjunto da sociedade que possa interferir no processo da formação das normas que vão regular os diversos setores, da economia ou dos serviços públicos que as agências regulam. O cidadão comum, ele pode requerer esse tipo de ação, de saber como a agência trabalha, como a agência funciona? Pode. Eu acho que isso aí, não só a agência, como qualquer órgão público, todo cidadão é um direito garantido na Constituição, ele tem esse acesso. Agora, é verdade, como você disse, não há uma prática no país disso. E também eu acho que isso acontecer de uma forma organizada tem muito mais força, muito mais pressão. Mas os consumidores, usuários, eles têm, pelo menos, garantido nas agências reguladoras, a existência de um órgão, que é a ouvidoria, onde está lá permanentemente aberta para recebê-los, seja através de telefonemas, de e-mails, de fax ou presencialmente, reclamações a respeito do trabalho da agência ou, e principalmente, do trabalho da prestadora de serviço quando ele estiver se sentindo prejudicado por uma má atuação daquela concessionária. E aqui a gente verifica muito isso. Nossa ouvidoria tem mais de mil reclamações por ano para ser tratada, no caso da energia elétrica. Então, a ouvidoria funciona como esse canal... Ou seja, a nova reclamação hoje recai sobre a questão do sistema de energia elétrica. Isso, do sistema de energia elétrica. Isso aí é realmente o maior foco de reclamação, porque todo mundo tem energia em casa. Nem todo mundo anda de ônibus. A questão da água, são pulverizados nos municípios, são vários municípios que tem o abastecimento da Cajessa. Mas a energia não, é o Estado como todo, toda casa, todo mundo hoje não pode mais viver sem energia. Então, sempre gera, aqui e acolá, conflitos que a agência tem que entrar para procurar resolver. Ok, mas que tipo de conflitos são mais comuns? Queda de energia, quebra de aparelhos por conta da queda de energia. Que tipo de reclamação é mais frequente nessa área da energia? A reclamação, a gente diz mais frequente, mas as que aparecem com maior ênfase é exatamente essa que você acabou de citar. Oscilações de energia, aqui no Ceará até que nem tanto. Mas, às vezes, não é especificamente por conta do serviço da concessionária. Já vem lá, como o apagão, que foi a questão do fornecimento da fonte geradora de energia, que parou, então gerou grandes problemas. Um caos, né? Um caos no Nordeste. Mas, isso aí é garantido ao consumidor, provado o nexo da causa entre a oscilação e a queima daquele aparelho, gera uma obrigação da concessionária a indenizar o consumidor. Há muita reclamação sobre contas, valores que são questionados, questão de uso indevido de energia sem passar pelo medidor, os famosos gatos, onde a concessionária, ela se utiliza de um forte aparato de fiscalização para reduzir essas perdas. E isso gera muita alta de infrações delas, ou já teve ocorrências negativas nesse sentido. E sempre o pessoal, as pessoas procuram agência para tentar saber se realmente elas estão sendo apenadas justamente ou não. E aí a ASSE pode intervir nessas questões? Sim, perfeitamente. Pode não? Ela intervém nessas questões? Ela intervém, é um dos processos que uma agência reguladora faz, é esse. É aquilo que a gente chama de mediar conflitos, né? Existe uma Câmara de Mediação de Conflitos? Tem, não seria uma Câmara. Existe um, lá no caso da ASSE, e isso varia de agência para agência, um organismo, uma unidade, chamada ouvidoria, que tem lá um técnico, tem servidores de apoio, que a cada reclamação daquela que chega vai passando, então, por um processo de análise, de consulta à concessionária, para ouvir a concessionária, para ouvir por que é que chegou aquele tipo de reclamação. E, ao final, já é feito um diagnóstico e verificado de acordo com o que a legislação prescreve para o caso. Não é a questão de ser justo ou deixar de ser justo, é apenas de aplicar a regra que está estabelecida para aquele caso e, ao final, é comunicada à concessionária. Normalmente, aqui em Fortaleza, a gente tem conseguido um sucesso muito grande. A grande maioria dessas mil e tantas reclamações, a gente tem conseguido compor o conflito, a que, no caso da COELS, aceita a solução que a ASSE dá. Mas, aquelas que ela não aceita, ela é levada, através de um processo administrativo, até o conselho diretor da agência, de forma colegiada, adotar uma posição definitiva sobre aquela questão. Agora, Zé Luiz, eu, como consumidora, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas eu gostaria que você exemplificasse, porque ficou uma dúvida, e o telespectador, com certeza, deve ter ficado também, que você acabou de exemplificar, que, no caso da queda brusca de energia e a queima de um aparelho, o consumidor pode requerer, mas ele tem que comprovar. Então, como ele vai comprovar esta ação? Imediatamente, ele tem que ligar para a COELS, para quem ele, de direito, informando que ocorreu o incidente, ou a COELS e a ASSE têm elementos suficientes para provar, posteriormente, de que houve aquele incidente? Como proceder naquele momento? Bom, na realidade, a comprovação não é feita pelo consumidor. Quem tem que comprovar que não houve o dano, é a COELS. O consumidor, ele tem que fazer a parte dele seguinte, ele tem que prestar a informação correta. Dizer, há tantas horas ocorreu. Exatamente, há tantas horas, houve uma queima do meu aparelho, porque houve uma oscilação brusca na corrente aqui de casa. Então, ele faz a reclamação. Tem que ter um prazo para comunicar isso, ou tem que ser... Não, tem, existe lá, dentro da legislação, prazo. Para tudo existe prazo, né? Numa relação de consumidor, você tem que estabelecer prazo, porque senão o planejamento do trabalho não vai funcionar. Mas, então, ele comunicando isso à COELS, a COELS vai ter um prazo para dizer para ele se realmente procedeu ou não a reclamação dele. Ele não pode mexer no aparelho, ele não pode levar... Se ele levar para consertar, já vai perder a vantagem da indenização, porque vai, de repente, tirar aquela, exatamente a prova do dano, né? Aí eu já vi que a COELS tem um sistema todo que monitora essas quedas de energia. Esse sistema que eu falei, formatizado, que serve para a fiscalização, é exatamente isso. Então, quando o consumidor recebe da COELS a informação, dizendo, não, nesse dia, nessa hora, não houve essa oscilação pelas nossas informações, nossos relatórios, você não vai ter direito. Ele ainda tem, ainda, a possibilidade de a ASSE. Dizer, eu reclamei a COELS. A ASSE, que é a agência reguladora. Isso, a ASSE, que é a agência reguladora aqui do Ceará. Eu fui à COELS, aconteceu isso, ela me respondeu, mostra a carta, dizendo que não houve isso. Eu tenho certeza que aconteceu. Eu quero, então, que a ASSE verifique a situação. Aí a ASSE tem acesso direto a esses relatórios. Esse sistema informatizado é exatamente para que a agência reguladora também possa se apropriar de informações. Então, ela vai ter, realmente, a certeza de que, se tiver havido, isso que eu chamo, comprovado o nexo causal, ou seja, o relatório vai indicar que, naquela área, que estava aquele consumidor, houve, realmente, uma queda de tensão. Então, se tiver demonstrado isso no relatório, a ASSE, evidentemente, vai dizer para a COELS que o consumidor tem razão e ela vai ter que indicar. Com certeza, a COELS respeita a decisão. Zé Luiz, nós estamos chegando quase ao final. Eu gostaria, eu pesquisando também no site da ABAR, eu vi que vai ser realizado um congresso, né? Congresso Brasileiro de Regulação, que ocorre, se eu não me engano, a cada dois anos e vai ser agora no mês de setembro. Qual é o tema do próximo congresso? Qual é a finalidade desse congresso? É aproximar mais a ABAR das suas entidades, das suas agências? Isso, é tudo isso que você falou e muito mais, né? Esse congresso que a gente chama é um encontro de regulação, que vai discutir temas importantes da regulação brasileira, serve para aproximar as agências filiadas e também aproximá-las da sociedade, dos diversos grupos de interesses que atuam junto à questão da regulação, Ministério Público, Tribunal de Contra, Legislativo, Governos e, principalmente, a experiência internacional, que a gente está já em contato com seis palestrantes internacionais da Europa, dos Estados Unidos, que conhece bem sobre esse assunto, onde a regulação já evoluiu de forma mais representativa. Então, esse congresso, ele é uma obrigação dada no estatuto da associação para se realizar a cada dois anos. Esse vai ser a sétima versão, vai ser de 20 a 23 de setembro e vai se realizar em Brasília, onde a gente tem uma expectativa muito grande, tendo em vista que Brasília é o centro do poder, né? Então, lá, com certeza, vão acorrer muitas pessoas interessadas em discutir e conhecer mais essas questões da regulação. Nós temos um tema genérico que nós estamos dando, como se na regulação, um caminho para o desenvolvimento sustentável, porque se fazer um desenvolvimento qualquer, sem regulação, é muito fácil. Qualquer preço é muito fácil, né? Você vai passando por cima de tudo, destruindo a natureza e tal. Já com a regulação, não. Ela vai procurar garantir esse direito das gerações futuras, usufruir das riquezas que uma nação tem, né? Então, a regulação tem esse componente muito forte, esse sentido muito representativo. Então, é um congresso mais importante que há de regulação, assim, no país, porque realmente traz atores para o cenário, assim, com muito conhecimento da causa, né? Ok. Zé Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. E eu fiquei curiosa e queria que você deixasse na tela, para os telespectadores, o telefone da ouvidoria da Arce, não é? E o nosso site, para que nós possamos deixar para o telespectador essa mensagem, que ao querer ingressar com uma ação ou com uma informação, ele possa ter acesso. O telefone da ouvidoria da Arce é o 0800 275 3838. E também pode ser acessado o site, que é o www.arce.ce.gov.br Ok, Zé Luiz, obrigada. Continue enviando sua sugestão de pauta para o e-mail Obrigada e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Legenda Adriana Zanotto